No bairro Canaã, em Patinga, um homem de 25 e uma mulher de 28 anos, eles foram presos por tráfico de drogas na UPA, na unidade de pronto atendimento da cidade. Segundo a polícia, a dupla estava fumando cigarro de maconha no estacionamento da unidade de saúde. Mas que criatividade! Mas Gisele, eu não aguento a situação dessa não, Gisele! Pois é, Nico, que situação, hein? No estacionamento da UPA, este casal foi flagrado por um sargento que estava ali e que chamou o apoio da polícia militar, dos colegas policiais militares. A mulher, quando percebeu que ia ser abordada pelos militares, ela arremessou na grama do estacionamento um recipiente contendo maconha e também um cigarro. O homem, com ele, foi encontrado um pino metálico usado para montar o cigarro e um papel de seda. Ele disse à polícia que foi até a UPA para consultar com um médico ortopedista e que, para esperar, né, a espera deste atendimento, ele decidiu ir até este estacionamento para fumar a maconha, usar a maconha, né? E já a mulher, quando percebeu que ele estava fazendo uso do entorpecente, se aproximou dele e ele teria, então, oferecido a substância para ela. Ela afirmou, né, que foi até a UPA também para fazer uma outra consulta para ser encaminhada para um procedimento cirúrgico, quando, então, acabou sendo flagrada pelos policiais. Os dois foram levados para a delegacia de polícia civil junto com os cigarros que foram apreendidos, Nico. Médico? Obrigado, Gisele. Que situação é essa?